Salve, salve pessoal do canal Consignado Inteligente, Thiago Parigeli falando aqui. Mais uma vez uma grande honra, peço já a sua inscrição, já que temos a informação que a cada 10 que estão aqui assistindo esse vídeo, 8 não estão inscritos. Se inscreva, não custa nada, não vai chegar nenhuma conta adicional aí na fatura do seu cartão, não vai chegar nada. É só clicar no inscrever-se, aí vai ficar inscrito, significa que você já entrou para a família do Consignado Inteligente. Além disso, é muito importante o seu joinha e também o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Hoje eu quero falar de um golpe que está rolando pelo 135, tá? Forjadores de ligação estão ligando para aposentados e pensionistas solicitando os dados, dados de benefício, dados de CPF, endereço, telefone e tudo mais. Bom, isso não é a primeira vez que acontece, está acontecendo agora na fase de turbulência que o país vive, a pandemia, cada vez mais golpistas aparecendo. E a recomendação é muito simples. Se o INSS está te ligando, ele tem os seus dados, correto? Não tem por que ele perguntar o número do seu CPF, o número do seu benefício, o número da sua casa, o número do telefone. Ele não vai perguntar isso, ele pode confirmar. Ele pode falar o CPF do senhor é o final tal, o endereço da casa do senhor, o número é tal, e aí sim você faz uma confirmação. O INSS não vai solicitar nunca que o senhor dê um número inteiro, o senhor ou a senhora, para ele confrontar os dados que eles têm. O sistema já é muito fechadinho e o INSS não faz esse tipo de ligação. Então, se ligarem perguntando nos documentos, não passem, não só para a ligação do INSS, mas para qualquer ligação que fizerem para a casa dos senhores. Já ligou perguntando o nome de quem atendeu, já não é válido essa ligação. Ligou, quem está falando? Quem está falando? Não, para quem você ligou? A primeira pergunta que você faz quando alguém liga na sua casa. Então, essa é a dica de hoje do canal Consignado Inteligente. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, vamos ajudar a maior quantidade de pessoas que possam estar sujeitas a passar por essa situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito bem, parabéns por ter assistido esse vídeo até o final. E você que está precisando de um Consignado, você que está sem um consultor para te dar aquele atendimento do jeito que você merece, você vai mandar um WhatsApp aqui para esse número 991688536, que é o número da Showcred. E o vendedor que eu vou recomendar para você chamar lá nesse WhatsApp é o André. O André, ele é um vendedor especialista em redução de taxas de juros. Você pode chamar o André e se o seu atendimento não for sensacional, você pode me cobrar. Fechou o negócio, assinou o contrato, averbou, o André vai mandar para você. Ou uma canequinha ou uma máscara da Showcred. Uma máscara personalizada da Showcred na sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.